Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectadores do programa Balanço Geral. Ao entrar nesta manhã de quarta-feira, aqui no 18º Batalhão da Polícia Militar, eu cheguei e olhei exatamente o Monteiro. E aí, este homem trabalhando aqui no 18º Batalhão, conversando com o Tenente Coronel Comandante Senilso, e aí ele participou para a nossa equipe de reportagem, que foi promovido a major. E aí nós vamos ouvir ele agora, porque este homem foi merecedor dessa promoção. Toda promoção na nossa corporação, ela vem agregada de uma grande felicidade, por conta da gente estar consciente de que o trabalho que a gente vinha desenvolvendo, agora teve um reconhecimento. Então, isso é muito importante para nós, para a nossa família e para os companheiros que a gente trabalha junto no dia a dia e desempenha a grande missão da Polícia Militar, que é proteger as pessoas. É com grande satisfação que a gente agradece, primeiramente a Deus, depois a sociedade presidutense, com a qual a gente trabalhou todo esse tempo. Eu já trabalho aqui há muito tempo, junto com a sociedade de presidente Dutra, e nesse momento eu só tenho a agradecer. O Major Monteiro, o homem de Deus, foi promovido, ele realmente lembra bastante do seu trabalho como capitão e chegou agora, nesse momento, como major. Isso é gratificante, como ele lembra para a nossa equipe de reportagem, mas acima de tudo, a fé e a responsabilidade. Exatamente, nós somos munidos de muita responsabilidade no nosso trabalho e a gente desempenha, acima de tudo, com justiça. Acho que a justiça é o principal quesito no resultado de todo esse trabalho, que é o trabalho policial militar. Desejo boa sorte para você. Muito obrigado. 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 Obrigado.